Hoje a gente veio falar sobre a importância do termo de consentimento cirúrgico. Em primeiro lugar, o esclarecimento para os pacientes em relação ao termo de consentimento cirúrgico. Como será aquela cirurgia? Qualquer procedimento cirúrgico possui riscos? Então o paciente e seus familiares devem estar esclarecidos do que vai ocorrer na cirurgia. O termo de consentimento livre esclarecido é o documento que comprova as tratativas do médico com o paciente no que se refere às informações do procedimento que vai ser realizado. Ele tem fundamentação legal no Código de Ética Médica, assim como também no Código de Defesa do Consumidor. Ambos os códigos preveem expressamente o direito do paciente de exigir esclarecimentos prévios sobre o seu diagnóstico, prognóstico, sobre os riscos, alternativas e, sobretudo, o direito do paciente de consentir, de autorizar o tratamento proposto. Ele é respaldado por resoluções do Conselho Federal de Medicina e também solicitado pelas organizações de acreditação hospitalar, no nosso caso, o que a ONU nos exigiu o cumprimento desse termo imediatamente. Apenas a consulta pré-anestésica permite que você consiga oferecer o que há de mais seguro e mais adequado para esse paciente. Nesse momento, o médico também e a administração do hospital informam como será esse procedimento, como se ele vai ter que permanecer em jejum, quais são as orientações para esse paciente. O médico, após feito o diagnóstico, definido o procedimento que ele vai realizar, independente de ser um procedimento cirúrgico, procedimento, às vezes, procedimentos diagnósticos complexos, ele informa ao paciente qual o resultado esperado daquele procedimento e quais riscos aquele procedimento expõe ao paciente. É uma segurança para o paciente dele estar esclarecido do que será realizado. É fundamental que a pessoa que vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, ela solicite ao seu médico saber quais são os riscos, o que aquela cirurgia pode produzir nele, desde a anestesia até o procedimento de pós-operatório, ou seja, todo o processo, que ele solicite ao médico a orientação e exija do médico a sua assinatura. É importante e fundamental para que isso aconteça. A CACEMES vai exigir, a partir de agora, a assinatura do termo pelo paciente na autorização do ato cirúrgico. Então, isso para nós vai dar muita segurança ao paciente, ao médico e ao hospital. Em relação ao hospital, é uma segurança do hospital que ele esclareceu ao paciente o que vai ser realizado e uma segurança jurídica que o paciente assinou, que está de acordo com o que será realizado, que concorda, independente de crenças religiosas, políticas, qualquer crença, que aquele procedimento será realizado. Então, é muito importante, hoje em dia é inaceitável que procedimentos cirúrgicos realizados dentro de uma instituição hospitalar não tenham um termo de consentimento cirúrgico. O hospital CACEMES está preparado para cumprir essa exigência. Nós temos a documentação já relativa aos procedimentos, principalmente procedimento cirúrgico, como forma de garantir o cumprimento das regras, das obrigações, lembrando o nosso compromisso com a acreditação que o hospital conseguiu recentemente e que, certamente, vamos avançar ainda mais com novos procedimentos, novas obrigações que estamos implementando.